O Plano Safra da Agricultura Familiar vai ser lançado nesta quarta-feira. Entre as novidades estão o volume de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que será o maior da história e juros mais baixos. Ontem foi o lançamento do Plano Safra para médios e grandes produtores. Com valor recorde de R$ 364 bilhões, o programa reconhece produtores que adotam práticas responsáveis no manejo ambiental. O maior plano safra da história é também o mais sustentável. Desta vez, os agricultores que respeitam o meio ambiente serão premiados com redução de meio ponto percentual na taxa de juros de custeio. Para isso, é preciso estar com o Cadastro Ambiental Rural analisado ou adotar práticas de produção agropecuária orgânica ou agroecológica. Caso o produtor preencha os dois requisitos, poderá ter uma redução de até um ponto percentual. O objetivo é fazer com que o agronegócio e meio ambiente caminhem juntos. E eu vejo muita sensibilidade de todo o setor agrícola nessa mesma direção. Vai ser muito importante, presidente, que a nossa produção se adeque às novas exigências internacionais. Tenho tido a alegria de conversar regularmente com todos os ministérios aqui representados nesse dispositivo, de forma a encontrar os mecanismos viáveis para que essa importante política de apoio ao setor agropecuário brasileiro possa conter os instrumentos adequados para incentivar os produtores rurais a aderirem a uma transição para uma economia de baixo carbono. O plano tem validade até junho de 2024 e vai contar com R$ 364,2 bilhões no apoio a médios e grandes produtores rurais. O valor representa um aumento de 27% em relação ao financiamento anterior. O governo também anunciou aumento de recursos para construção de armazéns e taxas de juros mais baixas para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas. O crédito é hoje um dos principais insumos para viabilizar nossa atividade, permitindo trazermos inovações tecnológicas, sustentabilidade e qualidade para a produção brasileira. Precisamos fortalecer os instrumentos de financiamento para continuar a cumprir nossa missão de alimentar e vestir o mundo. Além de aumentar o crédito, o próximo plano safra vai contar com redução da taxa de juros. Os R$ 272 bilhões destinados para custeio e comercialização da safra terão juros de 8% ao ano para os produtores enquadrados no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. Já para investimentos, as taxas variam entre 7% e 12,5% ao ano. Os limites financiáveis, que eram de R$ 430 mil de receita, passaram para R$ 600 mil. E as taxas de juros do Mordeflota para os médios produtores, que eram de 12,5%, caíram para 10,5%. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, também anunciou grande aporte ao setor agrícola. Nós estamos colocando 12 bilhões de recursos próprios no plano safra deste ano, com uma taxa de juros extremamente competitiva. Ainda na pegada ambiental, o programa Renova Agro, antigo programa ABC, vai financiar a recuperação de pastagens degradadas, com foco na sua conversão para a produção agrícola, com taxas de juros a 7% ao ano. Para o presidente Lula, a produção agropecuária não pode ser predadora dos recursos naturais do país. O que nós não podemos é ser predadores daquilo que é um bem que nós temos, que é um bem do filho de cada um, que é um bem do filho, do neto, do bisneto. Nós não precisamos desmatar nada para criar mais gado, nada para plantar mais soja. Nós temos possibilidade de recuperar milhões de hectares de terras degradadas que esse país tem. Obrigado. Obrigado.